Olá, eu sou a Brenda Bossato, ilustradora digital e desde pequena sou encantada pelo mundo dos desenhos. Me especializei em livros infantis e a minha inspiração vem do universo mágico, que está presente em todo o meu trabalho, através de ilustrações lúdicas e divertidas. Desenhar é uma atividade minuciosa, que se transforma em terapia depois que a prática se torna natural. O mesmo pode se aplicar ao software de ilustração. O Photoshop, por exemplo. Com ele, podemos desenhar livremente e pintar com pincéis controlados por canetas digitalizadoras. Seu funcionamento por layers permite trazer profundidade à sua ilustração, o que torna essa ferramenta essencial para aprimorar seus desenhos. Este Domestika Basics de Adobe Photoshop para ilustração é composto por seis cursos, com os quais você vai aprender ferramentas que vão te ajudar a criar e colorir como um profissional. No primeiro curso, você vai aprender a instalar o Adobe Photoshop através do Creative Cloud e vai passar por cada aba e ferramenta junto comigo. Também vou te ensinar a dinâmica das layers ou as camadas. No segundo curso, você vai aprender padrões de pincéis, como modificá-los, baixar novos e criar alguns. No terceiro curso, vamos aprender tudo sobre composições cromáticas harmoniosas. Nós vamos estudar paletas, menus, saturação, brilho e padrões RGB e semi. Já no quarto curso, nós vamos criar o nosso primeiro sketch para exercitar como pintar de forma simples e, devagar, você vai adicionando os detalhes. No quinto curso, nós vamos falar sobre ferramentas que transformam totalmente o tom das cores. Burn, dodge e esponja. Também o blur e o sharpen e canais de cor. No sexto e último curso, você vai aprender como preparar as ilustrações para diferentes plataformas. Também vou dar dicas sobre o processo de se tornar um ilustrador e como obter referências para criar seu estilo. Ao terminar esse curso, você terá conhecido ferramentas do Photoshop que são as melhores amigas de um ilustrador. Descubra o Adobe Photoshop e se aventure nas infinitas possibilidades do mundo das ilustrações. Descubra o Adobe Photoshop e se aventure nas infinitas possibilidades do Photoshop que são as melhores amigas de um ilustrador. Descubra o Adobe Photoshop e se aventure nas infinitas possibilidades do Photoshop que são as melhores amigas de um ilustrador.